E eu convido você, mulher, a se filiar ao Podemos, para transformar nossas cidades. Eu sou Eduarda Gouveia, presidente do Podemos Carpina, mulher e trabalhadora. Vem com a gente! Futebol 2023! NASA FM! Campeonato Brasileiro da Série B! Jogos do Esporte! Junte a torcida e prepare o seu coração! O futebol na sua NASA FM CBN é com emoção em dobro! Oferecimento Pitu com Pitu! O futebol fica muito mais resenha! Siga arroba Pitu e torça junto no Instagram! Chega aos cinemas Five Nights at Freddy's. O pesadelo sem fim, o longa baseado no jogo. Nós vamos nos divertir muito juntos! Após ser contratado como segurança na pizzaria Freddy Fazbear, Mike descobrirá que esse emprego não é tão fácil quanto parece. Você já conheceu eles? Eles quem? Foxy, Bonnie, Tica e Freddy. Five Nights at Freddy's. O pesadelo sem fim. Hoje, somente nos cinemas. Verifique a classificação indicativa. RETÍFICA REGES, a nossa RETÍFICA. BR-408, próximo ao trevo de Carpina, sentido Nazaré. PONE 36220013. RETÍFICA REGES. No ar, no ar, no ar, em pauta. Um programa feito para você, que gosta de ficar antenado nos assuntos que repercutem no dia a dia. Entrevistas com artistas, políticos e profissionais de diversas áreas. É mais conteúdo aqui, na sua NASA FM. Transmissão simultânea pelo YouTube e Instagram da NASA FM. São 20 horas e 5 minutos, 8 e 5, entrando a partir de agora com a graça de Deus e a proteção divina. O programa é em pauta aqui na sua NASA FM. Hoje, segunda-feira, dia 27 de novembro de 2023. Quero mandar um forte abraço a todos os amigos e amigas da farmácia Bom Jesus, que fica situada aqui no centro da cidade de Nazaré da Mata. Forte abraço aí aos amigos funcionários, ao proprietário João Marcelo, e a todos os clientes da farmácia Bom Jesus. Centro da cidade, lembrando que divide até 12 vezes no cartão de crédito a sua compra de medicamentos. E também lembrando que você compra através do WhatsApp e a entrega na sua residência é inteiramente gratuita. Certo? Inteiramente gratuita. Uma boa semana a todos aí. Nosso amigo Jefferson também por aqui hoje. É, pegado aqui, né, trabalhando com a gente aqui. Um forte abraço, meu irmão. Boa semana pra você e toda a família. Jardim Fernandes, desenrolado é ele, viu? Brasil! Muito bem. Os fortes da gente estão indo, foi, rapaz? Aprendendo com o Náutico e Santa Cruz. Morrendo na praia. Fazer o quê, né? São 20 horas e 6 minutos. Quero aqui mandar os parabéns à minha filha Renata Veiga, aqui no último dia 25, aniversário, né? Parabéns, muita paz, saúde, muitos anos de vida. Que Deus continue sempre abençoando. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. São 20 horas e 7 minutos, 8 e 7. Quero começar o programa de hoje abordando um assunto que também é problema em várias cidades do Brasil. E na Mata Norte do estado de Pernambuco não é diferente. É o trânsito. Semana passada a gente falou a respeito da Compesa. E hoje eu quero falar a respeito do trânsito. Muitas cidades por aí, o trânsito está uma verdadeira bagunça. Principalmente chegando agora ao final do ano. A gente entende a necessidade do comércio, né? De vender, de querer expor os seus produtos. E muitas vezes, além disso, adentra nas ruas, ocupa o espaço da rua. E fora tudo isso, ainda existe a falta de consideração de respeito com o próximo dos motoristas. Lamentável. Excesso de velocidade, embriaguez ao volante, né? Embriaguez ao volante, enfim. Ns problemas, estaciona em lugares proibidos. E essa fiscalização não é feita com tanto rigor. Até mesmo porque nem todos os municípios o trânsito é municipalizado. O trânsito não é municipalizado. Carpina, por exemplo, é. Se não me falha a memória, Timbaúba também. Mas em outros municípios, não. A gente tem que contar com a PM, que já está sobrecarregada de coisa com repetitivo pequeno. Fazendo milagre aí com o contingente que tem. Então, a gente apela aí pra boa vontade e a consciência, principalmente, dos motoristas. Motorciclistas também, viu, gente? Pelo amor de Deus. Às vezes tem a vaga de um carro, o cara para a moto atravessado, ocupando a vaga de um veículo. Ah, Dario, mas paga IPVA do mesmo jeito? Eu sei que paga. Mas vamos ter consciência, vamos nos ajudar. Não é? Nazaré da Mata, por exemplo, parar no centro de Nazaré da Mata é praticamente impossível o dia de semana. Praticamente impossível, porque não tem local. Não se tem local. Mas eu estou citando Nazaré, mas a maioria das cidades é dessa forma. É dessa forma. Dificilmente você encontra um trânsito organizado. E hoje, eu quero perguntar, vou perguntar daqui a pouquinho, como é que anda o trânsito na sua cidade. Está bom? Está ruim? O que é que você tem percebido? Muita carreira, não é? Moto com escapamento aí livre, não é? Excesso de velocidade, embriaguez ao volante. O que é que você tem notado? Eu estou trazendo esse assunto, gente, para o programa em pauta de hoje aqui na sua NASA FM, porque eu recebi um vídeo, nesse final de semana, de um atropelamento que aconteceu aqui na cidade de Nazaré da Mata, na última sexta-feira. E por um milagre divino, a senhora já está em casa, graças a Deus, e ela não veio a óbito. Sequer teve fratura, não é? Não teve nada, graças a Deus. Os senhores e as senhoras vão ver o vídeo. É impressionante. E, segundo a polícia militar, o condutor do veículo estava em alta velocidade e embriagado. Põe, Jader Fernandes, por gentileza, o vídeo. Depois eu vou para a matéria aqui, para que o pessoal veja em casa. Isso aconteceu em Nazaré da Mata, numa área urbana. Vejam só. Vejam só. Está vendo o veículo? É? Vai repetir, não é? Vocês veem que ele livra a bicicleta, livra a bicicleta. Vocês vão ver daqui a pouquinho. Ele tenta sair do local, não é? E, ó, livra a bicicleta e pega a senhora lá na frente. 88 anos. 88 anos. Graças a Deus, graças a Deus, ela já se encontra em casa. Testemunha diz que ele vinha em alta velocidade. No bairro do Sertãozinho, eu vou ler a matéria aqui, não é? Em alta velocidade. E uma área que tem, uma área urbana, certo? E cheia de quebra-mola. Mas também cheia de cachaça. No quengo, aí o cara esquece os quebra-mola, não é? Pode deixar a imagem aí rolando, viu, Jad? Que o pessoal vai vendo e revendo aí, quem está nos acompanhando aí, nas redes sociais e no aplicativo. Motorista embriagado atropela idosa em Nazaré da Mata. Imagens captadas por Câmara de Segurança revelam o momento em que o veículo percorria a rua Odilon Estevam da Paz, no bairro do Sertãozinho, quando atingiu uma senhora de 88 anos. O incidente ocorreu aqui na Mata Norte do estado de Pernambuco, aqui em Nazaré da Mata. Segundo informações da Polícia Civil, o condutor do carro, um jovem de 28 anos, foi detido em flagrante por lesão corporal no trânsito e por dirigir sob efeito de... Cadê aqui? Sob efeito de embriaguez. Certo? Quem está dizendo é a Polícia Civil. A vítima idosa foi prontamente socorrida para a unidade de saúde local, enquanto o motorista permaneceu sob custódia das autoridades. Autoridades competentes aguardando os procedimentos legais. Tentou ser evadido o local, mas a PM, como sempre, fazendo um belíssimo trabalho, deteve o condutor do veículo, certo? que causou esse acidente. Que poderíamos estar falando hoje aqui de um homicídio, de uma morte. Homicídio, Dário? Sim. O risco que ele assume ao dirigir após ingerir bebida alcoólica. Não é? Lamentável. Então, eu quero saber dos senhores e das senhoras o seguinte. Como é que está? Como é que anda a questão do trânsito na sua cidade? Está tudo tranquilo? O pessoal respeita? Está todo mundo andando com a velocidade normal? Não é? Respeitando aí a sinalização de trânsito? É? Aqui foi ou não foi? Quando a gente larga aqui da rádio, a gente se depara com carros aqui na contramão, no bairro do Juá. O pessoal vem ali na contramão. Na contramão. Ah, mas é tarde, onze horas da noite. Está errado. É errado, é errado. A hora que for. Não é? Infelizmente. Aí, quando a gente se depara... Semana passada, a gente falou aqui sobre a questão também nas BRs e PEs, dos veículos que estão ultrapassando pela direita em alta velocidade. E hoje eu estou trazendo esse problema para dentro da cidade. Dentro da cidade. A sua cidade. Eu queria muito que você participasse e dissesse de onde você está falando. Qual é o bairro ou qual é a cidade que você está falando. Ou o bairro e a cidade na qual você está falando. Para que a gente possa acompanhar. Olha, Dario, minha cidade, graças a Deus, todo mundo respeita. Um ou outro perdido é que sai aí, desrespeita aí as leis de trânsito e anda dentro da velocidade permitida da cidade. Ou então você vai dizer, olha, Dario, infelizmente, a minha cidade, o trânsito, é uma loucura. Não tem onde estacionar. O pessoal anda acima da velocidade permitida. É um risco você andar na rua, na calçada ou até mesmo atravessar uma rua. Então, fique à vontade. A partir de agora, o WhatsApp NASA FM está liberado. Você participa conosco através de mensagem de áudio, mensagem de texto e também pelos telefones. Os contatos todos da NASA FM são esses aqui. Participe da nossa programação através do WhatsApp. Anote 996107516 É o WhatsApp da sua NASA. Ligue para a NASA FM. Participe 36331344 996107516 ou 994456242 Você está ouvindo Em Pauta aqui na sua NASA FM. São 20 horas e 16 minutos. 8 e 16 Está liberado o WhatsApp e estou perguntando o seguinte, como é que anda o trânsito na sua cidade? Está tudo tranquilo? Tem muita moto aí com escapamento aí livre, escape livre como chama, não é? Roncador. pessoal com os veículos aí está andando na velocidade permitida ou estão correndo muito aí na sua cidade? Estou aguardando aqui a participação de vocês pelos telefones e também pelo WhatsApp da sua NASA FM. São 20 horas e 17 minutos, a gente tem muita matéria aqui, a gente vai começando as matérias e vocês vão participando com a gente através do WhatsApp. Olha gente, com dois meses de atraso, Pernambuco apresenta metas do Juntos pela Segurança e promete reduzir crimes em até 30% em dois anos. Com dois meses de atraso, o governo de Pernambuco apresentou hoje, segunda-feira dia 27, as metas estabelecidas para o programa Juntos pela Segurança. Trata-se de uma política estadual lançada em julho para substituir o Pacto pela Vida implantado em 2007 pelo ex-governador Eduardo Campos do PSB, morto em 2014 no acidente aéreo. Entre as principais metas apresentadas estão a redução até 2026 2026 de 30% nos números de homicídios, violência contra a mulher, crimes contra patrimônio e roubo e furto de veículos. O lançamento foi feito pela governadora Raquel Lira do PSDB, acompanhada de chefes da Secretaria de Defesa Social, SDS e Secretaria de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional. O novo plano de ação foi apresentado na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, no Grande Recife, num evento realizado 120 dias depois do lançamento do Juntos pela Segurança. O governo também anunciou que espera construir 7.950 novas vagas no sistema penitenciário e ter pelo menos 40% dos detentos estudando ou trabalhando no mesmo período. A governadora Raquel Lira disse que o novo plano de segurança abre aspas tem como pilar a democracia. Fecha aspas. Ela também prometeu encaminhar à Assembleia Legislativa de Pernambuco a LEP um projeto de lei para acabar com as faixas salariais da Polícia Militar abre aspas buscamos parcerias técnicas especialistas estamos procurando uma política pública que tenha perenidade a escuta coletiva quando a gente lançou não apenas presencialmente a gente buscou o pilar da integração segurança pública se faz junto unido as forças e os poderes constituídos para garantir a legitimidade fecha aspas disse a governadora também foi empatizada a importância do plano de ação que dividiu o estado em nove regiões para atender de forma assertiva diferentes demandas por segurança foram utilizados como exemplo os crimes contra a vida que tem predominância no agreste e os crimes contra o patrimônio que se concentram na capital e na região metropolitana a governadora Raquel Lira também disse que a construção de novas vagas no sistema penitenciário é uma prioridade e criticou a necessidade de aplicação do chamado cúmpito em dobro fecha aspas uma das medidas adotadas para lidar com a superlotação do complexo prisional do curado na zona oeste do Recife pela norma prevista desde 2018 quando o corte interamericano de direitos humanos visitou o complexo prisional e que começou a ser aplicado em setembro de 2022 em Pernambuco o tempo em que o apenado passou no presídio do curado é contado em dobro e descontado na condenação final é coisas do Brasil né abre aspas a gente tem hoje um bilhão para investimentos a construção de novas vagas no sistema prisional muitas dessas obras paradas há mais de dez anos vamos continuar contratando os profissionais que estão em concursos pendentes acabar com essa história que um dia na cadeia vale por dois porque o sistema penitenciário de Pernambuco é caótico fecha aspas afirmou mais uma vez a governadora propostas né propostas aí do Juntos pela Segurança inclui construção de 14 unidades do Corpo de Bombeiros construção de uma nova sede para o departamento de repressão aos crimes patrimoniais de Pátria construção de 15 delegacias de forma desculpem construção de 15 delegacias e reforma de outras 26 construção de 12 complexos da Polícia Civil fornecimento de equipamento de proteção e armamento novos a todos os policiais estava passando o tempo já né reforma da sede do Instituto do Instituto Médico Legal IML no Recife conclusão das obras dos complexos da Polícia Científica de Caruaru e Salgueiro implantação de outros seis complexos de Polícia Científica no interior reforma do quartel do Comando Geral da Polícia Militar no Recife e aqui que tem a ver com a Mata Norte né criação de dois novos batalhões da PM um em Bezerros no Agreste e outro em Goiana né aqui na Mata Norte do estado de Pernambuco tá aí são algumas das são algumas das propostas do Juntos pela Segurança lançado hoje pela governadora Raquel Lira na Arena Pernambuco em São Lourenço espero aí a gente torce de coração que dê certo e que realmente haja essa redução de 30% em dois anos né essa é a promessa que essas ações reduzam reduzam a violência em 30% em dois anos agora eu só vou fazer um lembreto aqui não adianta não adianta tá pressionando a polícia civil nem a polícia a polícia militar sem dar condições porque a cobrança a gente sabe que é grande sobre as polícias civil e militar agora tem que ter condições de trabalho tem que ter efetivo não é só cobrar 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 né tem que cobrar resultado porém tem que dar condições tem que aumentar o efetivo né tá falando aqui em equipamentos e armamento muito bom tem que qualificar o policiamento a gente espera e torce por isso concurso público aumentar esse efetivo aumentar esse efetivo isso é que a gente espera aí eu acredito realmente que em dois anos a gente possa ter um resultado positivo se Deus quiser são 20 horas e 25 minutos 8 e 25 tô perguntando hoje o seguinte como é que anda o trânsito na sua cidade como é que anda tá tudo certinho tá tranquilo o trânsito na sua cidade ou tá caótico ou tá ruim ou o pessoal anda correndo nas ruas feito um louco aí não respeita a sinalização não respeita quem vai atravessar nada participa com a gente o whatsapp e os telefones estão liberados são esses aqui ó participe da nossa programação através do whatsapp anote 996107516 é o whatsapp da sua NASA ligue pra NASA FM participe 36331344996107516 ou 994456242 são 8 horas e 26 minutos vamos pra primeira participação aqui vamos lá Rogério de Tracunha boa noite Rogério boa noite meu amigo Daru Veiga estou por cá minha fera e um bom trabalho pra tu aí minha fera valeu Rogério Rogério não quis opinar como é que anda o trânsito na cidade de Tracunha não não é Rogério mas fica à vontade meu irmão se quiser voltar participar participa com a gente aqui fala pra gente vamos lá gente diga aí muitas vezes o trânsito tá uma né uma porcaria eu já ia dizer outra coisa aqui e o pessoal fica calado só fica dizendo ah o negócio aqui tá muito ruim viu Daru é em off aí liga manda mensagem no whatsapp pra mim olha aqui tá muito ruim se eu fizesse aquela pergunta ontem lá mas eu nem nem respondi a hora de responder é essa gente se você não quiser se identificar tudo bem tudo bem agora diz olha na minha cidade tá bom tá ótimo então na minha cidade tá horrível o pessoal passa correndo a torta e a direita aqui né não respeita nada você que sabe quem sabe é você que mora na localidade olha Daru o pessoal aqui estaciona tudo corretozinho né dificilmente a gente vê eu sei que aqui não é não é outras cidades aí do sul do país que realmente tem uma disciplinação grande culturalmente falando culturalmente falando mas eu quero saber de você como é que anda o trânsito na sua cidade dê a opinião pra gente aqui participe conosco mais uma vez repetir aqui o whatsapp e os telefones da nasa fm estão liberados são esses aqui são 20 horas e 28 minutos 8 e 28 olha e você não precisa ter veículo não moto ou carro não todo mundo aqui sabe como é que está o trânsito na cidade que mora você ah Daru não tem um moto não tem um carro mas você atravessa a rua você anda a pé anda ou então você está dentro de casa você sabe se o carro passa correndo ou passa devagar sabe ou não sabe não sabe então todo mundo tem como participar fica à vontade vamos pra primeira participação vamos lá alô telefone boa noite boa noite com o que eu falo é Cabomba oi Cabomba Nazaré da Mata diga lá meu irmão como é que você está vendo o trânsito aqui na cidade de Nazaré da Mata Nazaré da Mata na verdade o trânsito é muito organizado a gente que está o dia a dia né com o carro que eu trabalho com o carro e é muito estresse na área da Mata porque se você vê aquele estacionamento ali se a carro pega a pé ali no finalzinho para chegar na rodoviária aquele carro 45 ali aqui não existe aqui na Nazaré aqui foi feita a gestão passada toda errada toda errada e o prefeito atual não consertou aquela falha ali porque você quer parar ali para descer uma pessoa uma pessoa idosa para ir no posto médico para ir no banco para ir naquela lotérica a gente está no meio da via ali e os fogos abuzinando aquela bonia né quando a gente está falando podia estar um carro atrás do outro a gente poderia parar o outro carro com tranquilidade para fazer aquela capinha feia e desmanchou muito grande capinha feia e desmanchou aquilo ali e não tem a via correta para fazer aquilo é isso que deveria ser para a carro do lado só e do outro lado ser proibido estacionar e parar para poder dar fuga quem pegar uma vaga vai para o lado do subungo ali uma rua escondida para a estação local mas na avenida tem que ser um lado estacionar e o outro lado para o estacionar para organizar o tanto boa noite meu amigo ok cabomba obrigado pela participação meu irmão forte abraço boa noite para você bom início de semana está aí gente é a opinião do povo não é a gente quer ouvir justamente olha o cabomba trabalha com transporte não é e sabe e sente na pele o que é que está passando não é e você mesmo que você não trabalhe na área que você não tenha veículo mas você tem você mora você anda a pé você atravessa fica difícil muitas vezes em certos municípios estou falando só em Nazaré da Mata não viu estou falando só em Nazaré da Mata não tem muitos cantos por aí a maioria das cidades é uma zorra o trânsito é uma zorra ninguém respeita para de todo jeito né para o carro atravessado enfim por isso que eu estou perguntando aos senhores e as senhoras fica à vontade a gente vai num breve intervalo volta daqui a pouquinho ouvindo a participação de vocês através do WhatsApp no programa Em Pauta desta segunda-feira dia 27 de novembro voltamos já você está ouvindo Em Pauta aqui na sua NASA FM O ano está terminando e ao longo desses 12 meses vivemos uma experiência fantástica em trabalhar com você o rádio é consumido por 83% da população no Brasil e a NASA FM é a emissora mais ouvida da região por isso preparamos planos com mensagens exclusivas para lhe inspirar a enviar uma boa mensagem de Natal e de fim de ano para seu cliente venha celebrar a chegada do ano novo com a NASA FM seu cliente merece entre em contato com o nosso departamento comercial Farmácia Bom Jesus uma farmácia que tem o nosso jeito todos os medicamentos com os preços mais baratos que você já viu e o atendimento é o melhor de todos tudo mais barato mesmo dividimos em até 12 vezes sem juros entrega inteiramente grátis peça seu medicamento pelo zap 994989764 ou ligue 36331371 Farmácia Bom Jesus Rua Bom Jesus em frente a Caixa Econômica Federal Centro de Nazaré da Mata Chegou a hora de comprar a sua casa própria a construtora São José dispõe de casas em Nazaré da Mata Aliança e Carpina casas prontas para morar com 3 quartos sala ampla garagem e quintal financiamos pela Caixa estamos com uma super promoção aproveitem entre em contato agora com a nossa central de vendas fone zap 99924 5800 instagram arroba são José casas amargo o poderoso chá digestivo da natural Eva informa a hora certa 834 você vive sentindo azia dor no estômago sempre que come fica com a comida querendo voltar sofrendo com refluxo a barriga inchada te persegue você não aguenta mais comece hoje mesmo a tomar o amargo esse é arretado demais você se livra rapidinho da azia gastrite má digestão dor no estômago prisão de ventre ele resolve tantos problemas que você nem imagina até a úlcera colesterol alto açúcar no sangue dores nas pernas o amargo resolve você tem pedras nos rins tome amargo passe já na farmácia garanta o seu amargo comece seu tratamento hoje mesmo e dê adeus a esses problemas o amargo não tem contra indicação você pode usar tranquilamente pelo resto da sua vida e manter os resultados você encontra nas melhores farmácias a universal veículos a universal veículos vende veículos novos e seminovos com os menores preços da região na universal seu veículo usado vale como entrada financiamos em até 60 meses universal veículos avenida gamenon magalhães 499 carpina maiores informações pelo 999704749 e 996086292 veículos novos e seminovos é na universal essa todo mundo conhece e confia acesse nossas redes sociais instagram arroba nasa fm oficial no facebook rádio nasa fm 91 youtube nasa fm oficial site www.nasafm.com novembro de grandes ofertas no varejão supermercados e bom de preço a tacarejo ofertas válidas de 23 a 28 de novembro requeijão camponesa tradicional e light 200 gramas 6,99 batata pré-frita corte fino quilo 12,40 asa de frango congelada assadia bandeja com 1,14,90 noventa e nove filé de peito sassame frango dourado bandeja com 1 quilo dezessete e noventa e nove aproveite varejão supermercados e bom de preço a tacarejo ambos no centro de eficiência em balda nasa fm são vinte horas e trinta e sete minutos oito e trinta e sete estamos de volta com o programa em pauta aqui na sua NASA FM lembrando que a partir das vinte e um e trinta começa o show da noite e a gente vai até às onze da noite show da noite você manda sua mensagem pede sua música oferece fica à vontade tá certo? a partir das nove e meia termina o programa em pauta a gente vai no bloco comercial quando a gente volta a gente já volta com o programa show da noite até às nove e meia programa em pauta com muita informação pra vocês aqui na sua NASA FM quero aqui mais uma vez agradecer a parceria aqui da farmácia Bom Jesus no centro da cidade Nazaré da Mata melhores preços aqui da cidade da farmácia Bom Jesus lembrando que você compra seus medicamentos e pode parcelar em até doze vezes no cartão de crédito tá? gente lembrando mais uma vez que ligação no WhatsApp não dá a gente não tem como atender tá certo? só através dos telefones a gente vai disponibilizar daqui a pouquinho mais uma vez os telefones ok? e ainda falando da farmácia Bom Jesus além de dividir em até doze vezes os a compra de seus medicamentos ela você fazendo a compra ela entrega o seu medicamento em casa beleza? ok? infelizmente aqui né? a gente tem que tomar outra atitude aqui mas vamos embora vamos embora vamos embora passe o WhatsApp da NASA FM Jade Fernandes para o pessoal participar conosco participe da nossa programação através do WhatsApp anote 99610 7516 é o WhatsApp da sua NASA ligue para a NASA FM participe 3633 1344 99610 7516 ou 994456242 ou 994456242 em palda NASA FM muito bem gente tá aí a gente passou os telefones para que vocês liguem para os telefones gente não dá para ligar para o WhatsApp tá certo? não tem como a gente atender simbora para mais uma mensagem aqui no WhatsApp tô perguntando hoje o seguinte como é que anda como é que tá o trânsito na sua cidade? tá tranquilo? tá de boa? o pessoal tá andando devagarzinho não tá correndo né? moto carro tá tudo tranquilo ou tá um horror? o pessoal tá aí de todo jeito aí colocando em risco aí a vida deles e a de vocês também simbora para mais uma participação boa noite boa noite meu amigo tá tomando uma tô vendo o seu padrão aqui a sugestão aqui em aliança tudo bem em aliança é bom demais mas dia de semana assim dia de hoje dia de escola aqui o trânsito é e que aí não pode nem andar nem passar tem a faixa mas tem vez que a remota não respeita tem carro que não respeita mas em aliança é calma mas tem movimento que é isso certo? a sugestão a ver dia a ver a gente não fala não é com medo não mas eu falo aqui a gente também é a mesma coisa aqui tanto tem de aqui a gente a gente não pode nem pensa que não o carro tá em cima a buzina tá boa noite eu tô aqui escutando o programa depois eu pedi uma buzinha mais tarde tá certo amigo valeu um porta abraço Nana olha gente a questão não é ter o medo não é você tem que falar que país é isso que a gente tá que não pode falar não é se o trânsito tiver ruim ah o trânsito tá ruim não eu vou ter que ficar calado se o trânsito tá ruim tá ruim se tá bom tá bom o pessoal tem que falar gente já dizia meu pai medo é mãe é mãe é safadeza tem que se respeitar todo mundo lógico agora se você tem sua opinião você tá sentindo na pele feito nossa amiga agora participou olha nem toda moto eu respeito o pessoal quando vê a moto tá em cima o carro tá em cima né tem que dizer pô tem que dizer o que tá acontecendo ninguém vai inventar nada aqui não mas tem que dizer simbola pra mais uma participação vamos pro telefone alô telefone boa noite boa noite boa noite você fala com Pedro Partado de Moeiro sou ouvinte do seu programa muito obrigado Pedro gratidão meu irmão passei na sua terra ontem destino a surubim isso rapaz meu amigo aqui o trânsito tá ruim tá ruim né Pedro sabe o que acontece é esses 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 propietários de carro que tem uma linda da feitura colega amizade fiel amizade amizade porque fulano pode proibir esse crano pode intervir porque eu conheço fulano conheço esse crano aí fica nessa arrumadinha aí sofre a gente sofre os clientes da loja o começo sofre também o mercado sofre tudo verdade os guardas ficam chupando o dedo e é municipal aí né Pedro ô Pedro desculpa eu te interromper e o trânsito aí é municipal né é municipalizado isso botaram sinal aqui mas foi pior atrapalhou foi mais eu tô dizendo e a fiscalização é a critério da prefeitura tem guarda municipal aí que tem como o trânsito é municipalizado pode inclusive aplicar multas não é isso pode pode mas tá aí meu filho não tá daí eu peço que eu chopei no dedo e o pessoal aqui se vire é calo nessa fase é calo paralisado em todo caso prioridade os deficientes os idosos as crianças é um desmaneiro total esses arrumadinhos é uma desgaste o TV não existir por mim mas é arrumadinho em cima de tudo é lamentável né Pedro a gente torce aí que melhore porque é bom pra todo mundo de repente você diz quando desanda atrapalha todo mundo o comércio o pedestre todo mundo né é rápido é triste é triste é por causa de um pedaço e ninguém pode fazer nada porque cada cá é cada cá cada cá é cada coisa não é isso é verdade amigo meu amigo Pedro quero desejar você um bom programa uma boa noite você e Jair Fernandes eu quero mandar um olhão por dia dá um olhão por dia e pra você até amanhã se você quiser valeu Pedro forte abraço meu irmão fica com Deus obrigado pela participação tá aí nosso amigo Pedro lá na cidade de Limoeiro duas pessoas participaram até agora as duas disseram que o trânsito está horrível né está ruim um na Zara da Mata e outro na cidade de Limoeiro no Agreste Pernambucano é rapaz eu quero até fazer um registro aqui não é ontem eu fui até a cidade de Surubim no último sábado naquela região toda ali nas FM estourando aí os alto-falantes viu chegando aí com potência e som local aí na Uagrest Pernambucano aqui subindo ali pegando em tudo que é canto ali graças a Deus né que coisa boa forte abraço a todos os amigos aí na cidade de Limoeiro vamos pra mais uma participação muito bem cadê aqui no WhatsApp da NASA PM boa noite Dário eu sou José do Alto da Santa aqui em Nazaré da Mata as pessoas andam a cem quilômetros ou noventa quilômetros por hora e ainda pior que não respeita ninguém eita lá tá desse jeito né e eu acredito viu depois dessa cena que a gente viu do atropelamento numa área urbana ali no bairro do Sertãozinho uma senhora de oitenta e oito anos por milagre de Deus não ter morrido e testemunha disseram que o cara além de estar alcoolizado vinha em alta velocidade eu acredito plenamente que a situação tá desse jeito é uma pena viu é uma pena espero que seja resolvido isso aí se embora pra mais uma participação vamos lá boa noite Dário como é que você está você está bem parabéns pela sua família sua família é linda Dário olha Dário eu sou Odília moro aqui na rua São José e aqui ninguém respeita ninguém não Dário porque olha eu não moro na rua principal mas passa carro aqui que essa rua foi calçada e o carro passa na velocidade muito grande tanto carro como moto aqui ninguém respeita ninguém não e mais principalmente na rua principal que não respeita mesmo ok Odília muito obrigado querida eu estou falando que você se identificou por isso que eu estou falando seu nome muito obrigado pela sua participação pois é gente quando as ruas estão ruins a gente chega aqui e diz olha gente tal rua está esburacada está assim está assado aí eu estou falando no contexto geral tá gente eu não estou falando aqui em uma única cidade eu estou falando em todas as cidades aí a gente faz o apelo as prefeituras para que tape os buracos aí tapam os buracos a rua fica primeira outras o asfalto primeira aí o pessoal toma e faz a pista de corrida feito nosso amigo Odília está falando aí fica difícil fica difícil aí vamos meter quebra-mola vamos construir quebra-molas pedidos e mais pedidos nas câmaras de vereadores aí dos vereadores e vereadoras para que seja colocado rua tal quebra-mola rua tal quebra-mola subindo ladeira tem quebra-mola descendo ladeira tem quebra-mola que o pessoal não respeita lamentável mas é a realidade por conta que foi dito aqui já no programa de hoje não é por conta de meia dúzia todos são penalizados é lamentável continuo perguntando aos senhores e as senhoras hoje o seguinte como é que anda a questão do trânsito na sua cidade está bom está ruim até agora a gente teve participação do Nazaré da Mata Limoeiro e Aliança todas cidades que as pessoas participaram disseram que o trânsito está ruim e para você qual sua opinião aonde você mora está bom está ruim o trânsito o pessoal está respeitando as leis de trânsito ou não participa com a gente o WhatsApp e os telefones são esses aqui participe da nossa programação através do WhatsApp anote 996107516 é o WhatsApp da sua NASA ligue para a NASA FM participe 3633-1344-99610-7516 ou 99445-6242 em volta NASA FM são 20 horas e 48 minutos 8h48 vamos para mais uma participação vamos lá boa noite boa noite minha amiga Andara Viga aqui quem fala é Linda Mel diretamente de Nazaré da Mata Pernambuco Brasil sob o trânsito está horrível em todos os lugares principalmente aqui em Nazaré da Mata veja bem olha por lá de Itamataú ali não tem nem espaço para nós andar nas calçadas porque as casas meu amigo puxaram as casas para o calçamento da gente andar da gente passar é muito carro hoje mesmo eu fui para o centro da cidade passei quase meia hora na pista para passar de um lado para o outro e os carros passando cortando o outro ninguém não tem respeito mais por ninguém mas não Andara é horrível eu mesmo ando com medo pelo lugar que tem o calçamento assim né porque tem casa que invadiram a rua boa noite aí para você até daqui a pouco minha amiga Linda Mel muito obrigado pela sua participação é um assunto que a gente vai trazer em breve aqui essa questão não é de avanço de casas nos municípios Nazaré da Mata não é a única cidade mas a gente sabe que acontece muito por aí afora não é muito calçada praticamente não existe que o pessoal sai avançando avançando e o pedestre não é você vem com sua família tem que ir para a rua cadeirante andar nas calçadas está difícil a gente tem aí certo o objetivo de fazer uma matéria só sobre isso em diversas cidades aqui da Mata Norte isso é uma coisa que vem se arrastando há décadas há décadas entra prefeito repito não estou falando só aqui de Nazaré da Mata não estou me referindo a todas as cidades todas quando não tem um planejamento urbanístico quando não tem um respeito de urbanização municipal vira bagunça tem cidade por aí que o carro não cabe na garagem não é o que é que acontece a grade vem para a calçada e parte do carro fica na calçada com a grade dentro da calçada em cima da calçada isso força com que também a pessoa vá para o meio da rua e se exponha ao trânsito seja qualquer veículo seja uma bicicleta seja moto seja carro pondo em risco aí a vida dos transeuntes a realidade é essa mas é um assunto isso aí para outro momento outro momento hoje eu quero me ater no trânsito no trânsito se o pessoal está respeitando na velocidade na sua cidade nas ruas onde vocês moram certo se o pessoal você tem que olha Dário aqui se o pessoal que diminuíram muito as quantidades de grupos de lei seca eu já falei isso aqui em outro programa em todo o estado de Pernambuco o governo Paulo Câmara diminuiu a quantidade de grupos de fiscalização de lei seca olha Dário eu tenho aqui meu amigo tem um barco o pessoal sai aqui tudo chutado dirigindo enfim eu quero saber como é que está o trânsito na sua cidade o pessoal está respeitando tem muita tem muito boyzinho aí de moto aí com roncador aquela aquela zoada ensurdecedora então é isso que a gente quer saber manda para a gente aí uma mensagem de áudio ou de texto ou liga para os telefones da NASA FM os contatos da NASA são esses aqui participe da nossa programação através do WhatsApp anote 99610 7516 é o WhatsApp da sua NASA ligue para a NASA FM participe 3633 1344 99610 7516 ou 99445 6242 embalda NASA FM são 20 horas e 53 minutos 8 e 53 até agora 5 pessoas participaram de diversas cidades Nazaré da Mata Aliança Aliança Nazaré da Mata me ajuda Limoeiro também e todas as 5 pessoas que participaram até agora disseram que o trânsito está ruim ruim vamos para mais uma participação vamos lá boa noite Dário boa noite aqui Muro Pé Muro Pé Vicência está aqui é razoável agora na rua da Baixinha se não tiver cuidado é atropelado é um caso sério e o que o que tem de moto sei não viu é mais as motos do que os próprios carros muito bem está certo aí tá obrigado pela participação Muro Pé Muro Pé tem uma questão aí por ser distrito já ser um pouco mais distante como também tem outra cidade também que acontece muito isso as cidades que tem distrito a maioria do pessoal que está andando de moto não anda de capacete a maioria fora o pessoal que gosta de dar uma empinada na moto né é o grau aí quando bate a cabeça no chão que vai pro né pro buraco pra cacimbinha aí vai pro grau mesmo complicado é complicado então tá aí a opinião do povo aí mais uma participação eu vou considerar como ruim se tem uma rua que tá boa a outra se não tiver cuidado é atropelado então tá ruim não é porque se eu vou dizer lá no engenho tal tá bom lógico o fluxo de carro é muito pequeno agora no centro da cidade tá horrível então vai prevalecer aí o ruim não é verdade simbora pra mais uma participação vamos ouvir o povo boa noite Dário aqui quem fala é Tarsísio de Condado rapaz eu queria fazer um comentário aqui a respeito desse assunto que você tá debatendo no programa pois não Tarsísio é assim era pra ter uma lei pra proibir esses canos de escape boca livre boca útil canos rocador porque a polícia vai prender aí no outro dia o cara pega a moto solta a moto e troca o cano bota o cano no roncador de novo é pra ser proibido né esse pessoal também esses boizinhos que vêm empinando moto no meio da rua andando em outra velocidade é pra ser prender essas motos recolhidas e o cara e o cara respondeu por direção perigosa já tem vários carros de atropelamento já não só em condado como na cidade vizinha né por excesso de velocidade os boizinhos empinando a moto se a moto fosse pra andar no pneu só vinha com um vinha com o donhão eu tenho moto desde 2012 nunca gostei de botar cano descarga livre nunca Tarsísio de Condado muito obrigado meu irmão pela sua participação você só não falou como é que tá o trânsito aí em condado então eu não vou marcar aqui se você quiser manda uma mensagem pra gente aí e dá a tua opinião aí tá ruim ou tá bom não é tá regular enfim e sobre essa questão que era pra ser proibido é proibido olha o escape livre aí olha o escape livre roncador como queira é é rapaz é complicado né complicado agora isso pra quem tem criança idoso em casa é uma maravilha né não é uma maravilha pra não dizer o contrário né é lamentável é proibido direção perigosa é feito você falou Tarsísio empinar é direção perigosa é proibido sim agora infelizmente a gente não tem policiais suficiente pra todo momento tá olhando e tá presenciando uma infração dessa de trânsito mas tenha certeza que tem neguinho respondendo aí TCO por conta de escape livre tem neguinho aí respondendo também por questão de tá em direção perigosa empinando moto agora infelizmente a polícia não tá em todo canto não pode não é unipresente só Deus que tá em todo canto né mas quando a polícia pega bota pra gerar na alta viu eu já presenciei polícia militar atuando nesse caso e botando pra gerar eu sou parente de fulano eu sou parente de Beltrano não negão a moto vai pro quartel e foi e foi se foi liberada depois ou não aí fica a cargo né da polícia civil mas a polícia fazendo o papel de polícia exercendo o papel de polícia certo mas de repente você falou perguntou era pra ser proibido não é proibido é infração de trânsito é infração de trânsito ele mandou um outro áudio aqui vamos ouvir pra ver se ele ele dá a resposta aqui pra gente poder anotar aqui vamos lá dar o trânsito aqui de condado tá ruim né tá precisando de se organizar aqui em condado porque no final de semana aqui em condado na 15 de novembro 7 de setembro aqui que é a avenida principal de condado ninguém consegue passar não o pessoal estaciona a carro do dois lados da rua a rua estreita né e depois que asfaltou a 7 de setembro e a 15 de novembro o pessoal quer andar pela rua da frente final de semana é um inferno pra gente andar aqui na rua aqui e referente ao cano de escape Dário antigamente a polícia atuava mais e um colega meu foi preso passou a noite no churindró a polícia pegou ele de madrugada dando barrofada no meio da rua tinha um cano chamado V3 cano de moto V3 descarga livre ele foi preso só liberou ele no outro dia dormiu no churindró na época agora tá de boa falta a polícia abordar mais bater mais em cima de sair junto com o ministério público né a questão da perturbação de sossego pelas motos paredão de som era mais paredão de som agora parou mas agora é as motos agora é uma zoada a gente tá dentro de casa não pode ligar não pode fazer uma ligação não pode ter televisão não pode escutar um rádio não pode fazer uma ligação por causa do barulho é de lascar mesmo valeu Tarcísio valeu meu irmão agora ficou claro eu contabilizei aqui certo como está ruim o trânsito também na cidade de condado são 21 horas em ponto a gente vai no intervalo daqui a pouquinho a gente volta ouvindo mais opinião de vocês aqui nosso amigo poeta do amor já tá na agulha pra falar com a gente aqui direto de Goiânia e dizer a opinião dele sobre o trânsito de Goiânia Pernambuco vamos no intervalo a gente volta já você está ouvindo em pauta aqui na sua NASA FM farmácia Bom Jesus uma farmácia que tem o nosso jeito todos os medicamentos todos os medicamentos com os preços mais baratos que você já viu e o atendimento é o melhor de todos tudo mais barato mesmo dividimos em até 12 vezes sem juros entrega inteiramente grátis peça seu medicamento pelo zap 994989764 ou ligue 36331371 farmácia Bom Jesus rua Bom Jesus em frente a Caixa Econômica Federal centro de Nazaré da Mata Nós somos mães, trabalhadoras e agentes de transformação da vida das pessoas por isso eu participo de política aprendi desde cedo em casa meu bisavô, avô e meu pai dedicaram a vida ao próximo e faço minha parte trabalhando, ouvindo, opinando e sugerindo afinal, política se faz construindo junto ano que vem teremos as eleições e eu convido você mulher a se filiar ao Podemos para transformar nossas cidades Eu sou Eduarda Gouveia, presidente do Podemos de Carpina mulher e trabalhadora vem com a gente Você está ouvindo a Maza FM indiscutivelmente a melhor Clique.com a melhor internet em banda larga 100% fibra ótica informa a hora certa 9 e 2 Gente, a Clique.com tem um presentão para vocês agora você que já é cliente terá o dobro de velocidade sem pagar nada a mais por isso e você que ainda não é cliente se liga nas ofertas plano com 100 megas de velocidade por apenas 60 reais 400 megas por 80 reais e tem mais 600 megas por apenas 100 reais vem logo pra Clique aqui a instalação é grátis e a internet é 100% fibra ótica Ligue 0800 031 1745 e vem pra Clique A Vivam Renault lança uma mega promoção para você sair de Renault zero quilômetro Quid 2024 com preço de nota fiscal de fábrica Duster Intense 2024 de 118.690 por 108.990 Oroch Outsider 2024 de 150.200 por 133.900 todos os veículos com IPVA grátis e taxa 0% Vivam, sua concessionária Renault para Carpina e região Rodovia BR 408, bairro novo WhatsApp 81 98648 1790 Você merece ter um bom descanso depois de um dia de muito trabalho Por isso, nós indicamos a você que está de passagem pela região a pousada Sampaio Brandão Excelente atendimento e os melhores preços de hospedagem com café da manhã e jantar e de segunda a sexta-feira dispomos de self-service sem balança entrega para toda Nazaré da Mata Chame no zap 999 90 0627 e 998 28 74 46 Pousada Sampaio Brandão Privacidade e tranquilidade é aqui Praça Pascoal Caladria Centro de Nazaré da Mata Você está ouvindo Em Pauta Aqui na sua NASA FM São 21 horas e 4 minutos 9 e 4 Estamos de volta com o programa Em Pauta Aqui na sua NASA FM Lembrando que o Em Pauta tem um apoio todo especial aí da Farmácia Bom Jesus aqui no centro da cidade de Nazaré da Mata Farmácia Bom Jesus onde tem os melhores preços onde você pode dividir no cartão de crédito em até 12 vezes a sua compra certo? As suas compras aí na Farmácia Bom Jesus Lembrando também que a entrega na Farmácia Bom Jesus é inteiramente gratuita Tá certo? Muito bem Continuando Estou perguntando hoje aqui no programa Em Pauta na sua NASA FM o seguinte Como é que anda o trânsito na sua cidade? Tá bom? Tá ruim? Tá perigoso? Não tá? Como é que tá? Sete pessoas cidades diferentes participaram aqui com a gente até agora e disseram que o trânsito todas elas disseram que o trânsito está ruim Vamos pra mais uma participação nosso amigo Poeta do Amor Boa noite meu irmão Direto de Goiânia Daru Veiga Boa noite Daru Veiga Pegando na deixa desse irmão que tá falando aí sobre esse escape era pra ser poibido e ser poibido a fábrica fabricar porque só acontece porque a fábrica fabrica né quem tem consciência não compra uma poiqueira dessa né porque me desculpa a palavra né aqui na minha rua tem um engraçadinho que passa em cima bem de 200 com a 300 aqui que um dia um dia eu olhando eu digo no dia que esse cabe levar um desacerto até o retrato cai da parede e é muito não é só ele só não é muito agora aí é onde fica aí pelo caso de um todos pagam né a vez um pai de família tem sua motinha pra ganhar o seu pão só porque não pode botar em dia aí é apreendido né é o correto né é apreendido mas que era pra ao ver uma fiscalização mais rigorosa nesses nesses barderneiro que eu chamo barderneiro porque lugar de velocidade é rodovia é BR não é dentro de uma cidade não numa rua não né e esse escape rocador era pra ser proibido a fábrica fabricar porque só se compra porque alguém fabrica ok poeta do amor muito obrigado meu irmão pela sua participação forte abraço fica com Deus é pois é não é a gente se não me falha a memória também o trânsito da cidade de Goiana é municipalizado tá o que é porque eu tô frisando isso porque quando é municipalizado não é geralmente tem uma quantidade maior de pessoas pra fiscalizar o guarda de trânsito municipal que tem a autoridade pra notificar infrações de trânsito vamos lá seguindo aí seguindo com o programa em pauta e vocês vão participando aí deixando a opinião de vocês olha gente armas munições e carro roubado são apreendidos pela PRF Polícia Rodoviária Federal na cidade de Caruaru motorista admitiu que havia roubado o veículo e iria até a fogo no carro depois de fugir um homem de 36 anos que estava em um carro roubado foi detido hoje segunda-feira dia 27 pela Polícia Rodoviária Federal PRF na BR-104 em Caruaru no Agreste de Pernambuco dentro do veículo foram apreendidos duas armas de fogo 37 munições 642 reais e outros equipamentos durante a abordagem a um carro ocupado apenas pelo motorista o condutor admitiu que estava armado e que havia roubado o veículo para fugir de Santa Cruz do Caparibe que fica também no Agreste Pernambucano embaixo da perna dele havia um revólver calibre 32 com 6 munições quem está nos acompanhando pelas redes sociais está vendo aí o material apreendido né quem está nos acompanhando pela internet Facebook aplicativo site da NASA está vendo aí as imagens cedidas pela PRF vamos lá debaixo da perna havia um revólver calibre 32 com 6 munições e outras 3 em um coldre dentro do automóvel também foram apreendidos uma espingarda calibre 12 de fabricação artesanal com 24 munições além de outras 4 munições de calibre .40 o carro possuía resiste roubo desde a última sexta-feira dia 24 em Santa Cruz Caparibe no veículo ainda foram encontrados uma touca balaclava 20 folhas de cheque 5 litros de gasolina 3 aparelhos de som automotivo e um par de luvas o homem disse que iria atirar fogo no carro após a fuga ele foi encaminhado à delegacia de polícia civil de Caruaru e poderá responder por porte ilegal de arma de arma e por roubo de veículo está aí não é o belíssimo trabalho aí da PRF da polícia rodoviária federal botando para gerar na alta e a seguradora se ficar assegurado agradece porque não teve esse prejuízo é bronca viu gente é bronca simbora para mais um aqui grupo invadiu o prédio de luxo e espancou um homem que estaria batendo na namorada em boa viagem está tendo uma repercussão gigantesca porque o prédio é de luxo só mora a gente da alta um grupo de pessoas invadiu um prédio de luxo tem o vídeo né Jade Jade Fernandos daqui a pouquinho vai disponibilizar o vídeo aí um grupo de pessoas invadiu um prédio de luxo para espancar um homem durante uma confusão no bairro de boa viagem na zona sul do Recife testemunhas disseram que o rapaz teria batido na namorada na orla causando a revolta de pessoas que estavam ao redor o pessoal viu e disse o senhor 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 batendo na mulher o homem agredido o homem agredido é investigado ele já é investigado por violência psicológica e ameaça o caso gente aconteceu ontem domingo dia 26 na avenida boa viagem nas proximidades do posto 5 uma testemunha que preferiu não se identificar disse que o homem de bermuda cinza e camiseta preta tinha batido na namorada quando um outro rapaz presenciou a cena e a divertiu para que ele não parasse desculpem para que ele parasse para que ele parasse abre aspas o agressor deu um bufete no rapaz que trabalha na praia e tinha pedido para ele parar com as agressões aí a menina entrou no prédio e ele foi atrás tem as imagens aí já pode soltar aí meu irmão uma multidão correu para pegar ele disse a testemunha olha só ele correu pulou entrou no prédio aí escorregou caiu pau cantou aí o pau cantou em imagens que circulam aqui na internet é possível ver quando um grupo com ao menos doze pessoas pula o muro do prédio para bater no homem que revida e é atingido com chutes e socos ele cai no chão e o grupo parte para cima dele a polícia militar informou que foi acionada por ocorrência e que encaminhou o homem agredido à unidade de pronto atendimento UPA lá na Imbiribeira também na zona sul e posteriormente para a delegacia da mulher em Santo Amaro no centro do Recife de acordo com a polícia civil duas ocorrências foram registradas no caso a de violência psicológica e ameaça na delegacia da mulher e um boletim por agressão dos populares que invadiram o imóvel esse último na delegacia de boa viagem a polícia também disse que outras informações serão repassadas após o esclarecimento dos fatos eu acho que agora pelo menos em local público esse covarde vai pensar duas vezes antes de bater em uma mulher que a população ele correu para o prédio a população se revoltou invadiu o prédio e baixou a lenha viu baixou a lenha é é complicado gente é complicado muita violência viu gente infelizmente final de semana é complicado são 21 horas e 15 minutos 9 e 15 casal tem casa invadida e é morto a tiros na frente do filho no grande recife eita jesus o casal foi morto a tiros após ter a casa invadida em moreno no grande recife de acordo com a polícia civil testemunhas disseram que o crime aconteceu na frente do filho do casal que é uma criança com transtorno espectroautista o caso é investigado como duplo homicídio o crime foi confirmado pela polícia civil hoje segunda-feira dia 27 mas aconteceu no último sábado dia 25 o volta das 23 horas na rua vereador germano barreto na comunidade buraco do rato segundo a polícia o homem e a mulher de 24 e 27 anos respectivamente estavam em casa quando desconhecidos armados invadiram o local e dispararam contra eles tudo aconteceu em frente do filho de o filho deles uma criança de 4 anos de idade que não ficou ferida os criminosos fugiram do local em seguida o caso foi registrado pela equipe da força tarefa de homicídios metropolitana sul e as investigações foram iniciadas e seguem até elucidação do crime segundo a polícia são 21 horas e 18 minutos aqui na sua NASA FM você está ouvindo em pauta aqui na sua NASA FM olha gente no mundo da política hoje está tendo muito comentário a respeito de um áudio do Janones em áudio Janones defende rachadinha olha o que já caiu de gente por conta dessa rachadinha não é brincadeira viu em áudio Janones defende rachadinha para pagar dívida eu vou ler eu vou ler aqui a matéria e vocês vão ouvir o áudio do Janones o deputado federal André Janones avante de Minas Gerais foi flagrado em áudio divulgado hoje segunda-feira dia 27 pelo portal Metrópolis defendendo o pagamento das despesas de sua campanha por meio de um esquema conhecido como abre aspas rachadinha fecha aspas na gravação realizada na sala de reuniões do avante na câmara dos deputados Janones Janones explica o conceito da prática no qual um funcionário recebe um valor superior ao seu salário para devolvê-lo ao pagador vamos ouvir o áudio para vocês entenderem melhor bota a foto do Janones aí e o áudio dele já por gentileza significa não ceder a corrupção é por exemplo tem algumas pessoas aqui que eu ainda vou conversar em particular depois que vão receber um pouco de salário a mais e elas vão me ajudar a pagar as contas quando a minha campanha de prefeito deu 675 mil reais na campanha elas vão ganhar mais para isso ah isso é devolver salário você está chamando de outro nome não é porque eu devolver salário você manda na minha enquanto eu faço o que eu quiser e são simplesmente algumas pessoas que eu confio e que participaram comigo em 2016 que eu acho que elas entendem que realmente o meu patrimônio foi todo dilapidado eu perdi uma casa de 380 mil um carro uma poupança de 200 mil e uma previdência de 70 e eu acho justo que essas pessoas também hoje participem comigo da reconstrução disso então eu não considero isso uma corrupção porque isso é algo que pode até não é segredo não tem problema ninguém saber a pessoa que é amigo que vai eu entendo que a hora que eu conversar vai se dispor a me ajudar porque eu não acho justo por exemplo o Mário vai ganhar 10 mil eu vou ganhar 25 só que o Mário os 10 mil é delíquido eu dos 25 15 eu vou usar para pagar o díquido que foi em 2016 não é justo entendeu então por que eu estou falando isso naquilo não me corromper eu não vou admitir cargo fantasma nem uma hipótese e se eu tiver a esquerda colocada contra a parede eu não estou fazendo nenhuma questão desse mandato para mim hoje denunciar é uma coisa tão natural se não ia ver a adição da justiça o Mário perdeu o mandato você sabe o que é que é triste esse é um milhão emetor não me corromper significa olha gente eu vou dizer um negócio a você ele disse que não se preocupa com o mandato não é eu vou eu vou ler aqui que talvez tem trechos do áudio que é inaudível não dá para entender não dá para ouvir não é e se o cara não perder o mandato com isso eu vou dizer um negócio a vocês está escolhendo a ação da geral mesmo abre aspas há algumas pessoas aqui com as quais eu ainda vou conversar em particular depois elas vão receber um pouco mais de salário e elas vão me ajudar a pagar as contas do que ficou na minha campanha de prefeito fecha aspas afirma o deputado Janones Janones revela um prejuízo de seiscentos e setenta e cinco mil reais em sua campanha para prefeito de Itaiutuba em dois mil e dezesseis ele menciona a perda de um imóvel no valor de trezentos e oitenta mil reais um carro também uma poupança de duzentos mil reais e uma previdência de setenta mil reais justificando a prática da abre aspas rachadinha fecha aspas como uma forma de reaver esses valores eu vou continuar a matéria mas quero fazer uma observação é por isso que eu sou radicalmente contra essa questão além de ser proibido não é é a compra do voto se você quer é candidato saia candidato se o povo quiser votar em você vota se não quiser não vota agora comprar o voto que moral tem o eleitor para cobrar alguma coisa mas isso é um assunto para um outro momento segue o Janones abre aspas o meu patrimônio foi todo dilapidado eu acho justo que essas pessoas também hoje participem comigo da reconstrução disso então não considero isso uma corrupção fecha aspas argumenta Janones o deputado chega a mencionar abre aspas justiça fecha aspas ao propor a restituição do que gastou na campanha de 2016 é piada gente o deputado chega a mencionar que é justiça ao propor a restituição do que gastou na campanha de 2016 questionado a disparidade de rendimentos entre ele e seus colaboradores afirma abre aspas por exemplo o Mário vai ganhar 10 mil reais por mês eu vou ganhar 25 mil reais líquido só que o Mário os 10 mil reais é dele líquido e eu dos 25 mil reais 15 mil reais eu vou usar para as dívidas que ficaram de 2016 não é justo entendeu fecha aspas já Nones assegura não aceitar a existência de abre aspas cargos fantasmas fecha aspas em seu gabinete e declara que a renúncia ao seu mandato é algo considerado natural natural por ele atualmente Cefas Luiz ex-assessor de Janones gravou o áudio em fevereiro de 2019 e afirma ter outras provas de irregularidade no gabinete do deputado as quais pretende entregar a polícia federal em resposta as acusações a assessoria do deputado afirmou que os áudios foram abre aspas tirado de contexto fecha aspas deputados do PL anunciaram que pretende denunciar Janones ao conselho de ética da câmara e a procuradoria geral da república olha gente com todo respeito eu digo novamente um caso desse se o deputado não perdeu o mandato realmente está uma esculhambação viu está uma esculhambação que não é brincadeira um negócio desse mas vamos aguardar aí a cena dos próximos capítulos são 9 horas e 25 minutos você está ouvindo em pauta aqui na sua NASA FM vamos para mais uma participação da nossa enquete de hoje você como é que está o trânsito na sua cidade está bom está ruim como é que está boa noite Dário Veiga o trânsito em minha cidade é péssimo colocam guarda municipal mas não adianta de nada e minha cidade é Vicência valeu meu irmão péssimo então está aí a gente vai encerrar aqui a enquete nove pessoas participaram da nossa enquete de hoje perguntando se o trânsito na sua cidade está bom ou ruim as nove pessoas disseram que está ruim Vicência Aliança Vicência Aliança Nazaré da Mata Limoeiro Condado esqueci alguma Goiana Nazaré da Mata foram pessoas dessas cidades que participaram aí me perdoe se eu esqueci alguma certo olha gente Lula bate o martelo e indica Flávio Dino para a vaga de ministro do STF Lula encaminhou hoje ao presidente do Senado Federal Rodrigo Pacheco do PSD de Minas Gerais abre aspas as indicações de Flávio Dino ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal e de Paulo Gonete ao cargo de Procurador Geral da República fecha aspas escreveu nas redes sociais a equipe do presidente ex-governador do Maranhão Flávio Dino foi juiz federal e nos últimos meses fazendo parte do governo ganhou ainda mais confiança do presidente Lula com a decisão o presidente perde um poderoso integrante do governo que está à frente de uma das pastas mais visadas que tem peso fundamental nas eleições de 2024 e de 2026 o ministério tem como atribuição cuidar das polícias que atuam a nível federal como a polícia federal e a polícia rodoviária federal mas também tem sobre o seu escopo a integração nacional das polícias civis e militares as duas corporações tem parte indiscutível na segurança dos estados e municípios além disso a pasta tem como atribuição cuidar da inteligência contra o crime organizado e planos nacionais de combate à violência facções criminosas e dos presídios o ministério é usado como alvo a todo momento por políticos bolsonaristas para criticar o governo por outro lado Dino tem o apoio de quase a totalidade de ministros do supremo o que faria com que a indicação aproximasse o governo da corte ele também é visto como um forte aliado que não decepcionará o executivo em sua atuação como magistrado e se manterá fiel a temas progressistas reproduzindo as chances da atual gestão sofrer reveses na mais alta corte da justiça Dino também tem forte base no congresso o que pode facilitar a articulação para ser aprovado no senado está aí então muito se cogitava se o presidente Lula indicaria ou não o Flávio Dino para o STF e está aí bateu o martelo hoje e indicou Flávio Dino que pode ser um dos ministros do STF em breve do supremo tribunal federal são 21 horas e 30 minutos programa em pauta vai ficando por aqui não é mais uma vez quero frisar a nossa enquete de hoje foi sobre o trânsito como é que anda o trânsito na sua cidade está bom está ruim está péssimo enfim nove pessoas disseram que o trânsito está ruim nas suas cidades quero agradecer a todos vocês que participaram que estiveram conosco até agora a gente vai no intervalo logo após o intervalo a gente volta com o programa show da noite onde você também pode interagir conosco através do WhatsApp mensagem de áudio ou mensagem de texto participando pedindo sua música e oferecendo uma boa noite a todos fiquem com Deus até amanhã em pau nas AFM